Gilberto e Dijair. Essa é do Dijair, pé direito, partiu a bomba! Amei! A semana que vem, vem o cruzamento, bola pro time do São Paulo, olha o Souza, ajeitou, bateu de pé direito! Maurício! E hoje eu vou falar de dois goleiros que jogaram no Corinthians na década de 90, né? Tivemos aí na história do Coringão vários goleiros como Ronaldo Giovanelli, Gilmar, Dida, Cássio, mas vou falar de dois goleiros que foram menos aí badalados na história do Coringão, mas que levantaram taça. O goleiro Ney e também o Maurício. É isso que vamos falar aqui no Fute Toque, então chega junto! Antes da gente começar o vídeo de hoje, vou pedir pra você que tá assistindo aqui o Fute Toque, né? Se você tem uma sugestão de jogadores antigos aí pra gente tá trazendo aqui o que fim legou, por onde anda, deixa nos comentários, né? Que a gente vai tá fazendo aí a triagem e escolher os próximos vídeos aqui do canal do Fute Toque, né? Escreve, deixa o seu comentário e vamos que vamos! Eu começo contando um pouco da história do goleiro Ney, né? Valdiney Cunha, né? Que nasceu no dia 1º de outubro de 1971 na cidade de Maringá, no Paraná. O Ney saiu do interior do Paraná quando tinha apenas 13 anos pra jogar nas categorias de base do Fluminense. Pelo tricolor, ele foi campeão carioca no ano de 1995, quando o time das Laranjeiras, né? Que tinha o Renato Gaúcho como seu maior destaque, desbancou o Flamengo na decisão. O Flamengo que tinha Romário, Branco e companhia. Foi aquele gol do Renato Gaúcho de barriga, quem que não se lembra, né? Em 1996, se mudou pra São Paulo, onde passou a jogar pelo Corinthians, né? Que, portanto, era defendido por um dos maiores ídolos da história do Coringão, o goleiro Ronaldo Giovanelli. Parecia ser impossível tomar a titularidade do ídolo corintiano, mas no ano seguinte, Ronaldo acertou sua transferência para o Fluminense e Ney assumiu a meta do gol corintiano. O arqueiro permaneceu no timão por quatro temporadas, né? E nesse período conquistou os campeonatos paulistas de 1997 e 1999, e os campeonatos brasileiros de 1998 e também 1999. O ponto negativo na sua passagem pelo Alvinegro foi a eliminação na Libertadores de 1999 pelo Palmeiras. Mas não podemos esquecer que ele foi peça fundamental no título do Campeonato Brasileiro de 1998, onde o Corinthians venceu a equipe do Cruzeiro, né? Que tinha aquele time que era Marcelinho, Dinei, Ricardinho, era um timaço, mas o Ney foi primordial, né? Para aquele título do Corinthians, fazendo belas defesas e, né? Muitos não sabem, ele estava cotado até para ir para a seleção brasileira, é isso mesmo. Depois do Coringão, o Ney ainda teve uma breve passagem pelo Santos, onde não teve uma boa trajetória. Jogou também no Coritiba e pendurou as luvas no Esporte Recife. Hoje, o Ney vive na cidade de Maringá, onde tem uma empresa aí de eventos, né? Eventos de casamentos, entre outros eventos aí de buffet. Já o Maurício Assolini, né? O grande Maurício, ele começou sua carreira profissional na portuguesa em 1990, né? Onde jogou também por Novo Horizontino, Santos, Ponte Preta, Paysandu. Voltou para o Novo Horizontino em 1994 e, em 1996, ele foi contratado pelo Corinthians, né? Onde atuou em 137 partidas até 2001. Quando chegou ao ultimão, ele era o terceiro goleiro da equipe, que contava com o Ronaldo Giovanelli como titular e o Wilson reserva. Porém, o Ronaldo acertou sua ida para o Fluminense, não renovou, e o Wilson, ele anunciou sua aposentadoria. Então, o Maurício estava prestes a ser o novo titular da meta corintiana, só que sofreu uma lesão, Maurício. Que lesão que vem na hora errada, hein? Dando chance ao seu novo reserva imediato, o Ney. Em seis temporadas aí pela equipe corintiana, o Maurício conquistou dois campeonatos brasileiros, três campeonatos paulistas e o Mundial de Clubs de 2000. Para mim, o seu maior destaque à camisa do Corinthians foi quando o Dida defendeu dois pênaltis do Raí. Ele saiu machucado naquela semifinal de campeonato brasileiro. O Maurício assumiu e fez uma defesaça no fim do jogo, salvando o Corinthians aí contra a equipe do São Paulo. No ano de 2000, ele assumiu a titularidade do Corinthians novamente, já que o Dida, né, ele foi contratado pelo Milan. Em 2001, com a chegada de Doni, Maurício novamente foi para a reserva do Coringão. E aí ele foi para o América Mineiro, onde não conseguiu evitar o rebaixamento do Coelho para a Série B em 2002. Depois de atuar por Fluminense, Botafogo de Ribeirão Preto, Juventude Portuguesa Santista, o Maurício foi contratado pelo Noroeste, Norusca, encontrando aí seus ex-companheiros Gilmar Fubá, que Deus a tenha, e Luciano Bebê. Ele iniciou sua carreira em 2007, aos 37 anos de idade, quando jogava no São Bento de Sorocaba. E esse foi o vídeo contando um pouquinho a história desses dois goleiros que passaram na década de 90 no Corinthians e levantaram o caneco, levantaram a taça. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Não esqueça, tem algum jogador em mente que você quer que eu trago aqui no Fute Talk? Então comenta lá o nome do jogador, que nos próximos vídeos eu posso estar trazendo aqui o vídeo com a sua recomendação. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui!